Olá, meus amores! O vídeo de hoje foi em busca de mais novidades pra vocês. Então, tudo que eu encontrei de novo, eu decidi mostrar pra vocês. Confesso que agora eles estão demorando um pouquinho mais pra mudar as vitrines e as tendências, mas se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não for inscrito, a Azul tem liberado um vídeo melhor do que o outro no canal dela, e eu confesso que se você não acompanha, você está perdendo. Me acompanhe no Instagram, que eu voltei com tudo por lá. Acompanhe a comunidade e as histórias do canal pra vocês não perderem também nenhuma das informações importantíssimas que eu deixo por lá. E lembrando a vocês que todas as informações das lojas eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, com nome, endereço, WhatsApp e o Instagram pra vocês darem uma olhada. Se vocês forem até a loja, falem que viram no meu canal que isso me ajuda muito. Então, tudo que eu encontrei de novo, eu vou mostrar pra vocês do Shopping Voucher Premium. Eu espero muito que vocês gostem e chega de blá 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 e bora pro vídeo. Meus amores, hoje eu estou aqui na Clip Beauty, que eu vou mostrar todas as informações aqui da loja pra vocês. Tem um tricô mais lindo do que o outro. Esse daqui está saindo R$45,00. A loja fica aqui no Canindé. Mínimo 3 peças. O varejo aumenta R$5,00 por peça. E no cartão tem 5% de acréscimo. No varejo, no crédito tem 10%, tá? Então, no débito tem 5%, no crédito tem 10% de acréscimo. Lembrando que é mínimo 3 peças. Esse aqui saindo R$45,00. A modelo está com ele e ele fica a coisa mais linda no corpo. Esse daqui está super em alta, é um super colete, olha. Você consegue usar como vestidinho, camisa branca também. Tem outras cores, olha. Olhem a variedade de peças e cores que eles têm aqui na loja deles disponível. Esse daqui está saindo R$35,00, olha. Que maravilhoso, gente. Que lindo que ele está também, olha. Mostrar para vocês as cremas de perto para vocês verem. Eu estou tendo que falar bem alto por conta do ônibus que está aqui do lado. Eu espero que vocês consigam entender. Meus amores, esse daqui que é Casa Keto e o Própedizinho. Olhem, olhem que fofura. Própedizinho regatinha. Os detalhes do Casa Keto, olhem. O mindset, né? Que as pessoas continuam a dizer. Olhem, com essa extranca está super em alta. Algumas pessoas falam que é pé de galo, ou outras pessoas falam esse nome que eu vou deixar aí na tela para vocês. Esse daqui está saindo R$79,00. Olhem. Tem outras cores desse daqui também. Saindo R$79,00. E por último, aqui na vitrine deles, tem essa peça aqui que também está incrível. Olhem isso. Olhem esses detalhes que maravilhosos. E essa daqui está saindo R$55,00. Olhem. Esses valores que eu estou falando para vocês, novamente, é um valor no atacado, tá? No varejo aumenta R$5,00 por festa. E tem muitas cores de peça, vamos. A roça pegando no amarelo, que eu acabei de mostrar o verde para vocês. Tem várias cores, né? Várias e várias cores das peças. Lembrando que a tamanho é um único. E tem outras peças de contra também. Mas essa de green nele ficou muito espetáculo, ó. Tem várias araras. Olha. Várias araras. E o arroba da loja de vocês. O arroba da loja para vocês entrarem em contato. Lembrando que eu vou deixar aí embaixo o meu comentário fixado para vocês. Corram aqui na loja que vocês vão amar as peças daqui. É de ótima qualidade. As tramas aqui do tricô deles estão um espetáculo, Anny. E o preço também está maravilhoso. Então corram para cá que eu tenho certeza que vocês vão amar as peças de tricô daqui da Clique. Meus amores, vocês ficaram enlouquecidas com a Dona Fashion. Então eu decidi mostrar novamente para vocês todas as peças daqui. Eu vou deixar no comentário fixado todas as informações daqui da loja para vocês. E olhem esse conjuntinho preto que tudo. É um conjuntinho lançamento aqui da loja. As peças daqui são fabricação própria, tá? Eu vou deixar todas as informações de pagamento, atacado, tudo para vocês aqui embaixo. Mas é mínimo R$500 aqui na loja, tá? Então eu vou falar os valores para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Todas as peças são tamanho PMG. Esse daqui, ó. Ó. É o conjuntinho com essas três peças. Que é o shorts. Shorts alfreataria. Olhem. Descolhinho, tá? O shorts. Bem cintura alta mesmo. Com o blazer. Como eu falei para vocês, é tudo tamanho PMG. Tem outras cores e o próprio edizinho. Então assim, são essas três peças pretas por R$159,00. No atacado, tá gente? Olhem. E a camisa branca que está por baixo, ela está saindo R$59,00. Também tamanho P, M e G. Aqui, ó. Ela montou um lookzinho assim, mas vocês conseguem montar diferente, tá? Colocar outro tipo de camisa, enfim. Não usar o próprio edizinho. Aí fica a seu critério. Como eu falei para vocês, tem outras cores. E a fabricação é própria deles. Olhem o botão. Ó. Os detalhes. Deixa eu ver se é bolso mesmo. É bolso. Então, gente. Olhem que lindas as peças. R$159,00 as três peças pretas e R$59,00 a camisa. Aqui, tem esse macacão também que está lindíssimo. Olhem a qualidade da peça. Ó. É um macacão maravilhoso. Com uma calça, ó. Todos os detalhes deles, gente, eles estão bacaninhas, viu? Tem um caimento perfeito. Não tem bolso. Manguinha curta. Transpassado. Muito bonito. Ele está saindo por R$119,00, tá? Esse valor é no atacado. Ó. E a terceira peça é esse conjunto que está aqui, ó. Que é o conjunto de blazer e a calça, alfaiataria. Cintura alta, ó. A calça está com all-star super style. Essa bolsa aqui também, se vocês quiserem que eu grave um vídeo só de bolsa, vocês podem comentar aí que eu gravo pra vocês. É a inspiração da Bottega Veneta. Ó. O croppedzinho, ela não me informou o valor. O blazer está R$69,00. Mas não é assim? Ó. Não é assim. Vou mostrar bem de perto pra vocês verem os detalhes. E a calça, alfaiataria, está R$79,00. Tamanho P, M e G. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou levantar a bolsa pra vocês verem. Bem cintura alta também. Ótima qualidade. Uma ótima costura. Tem outras cores também. Tamanho P, M e G. Tá? Então R$69,00. O blazer aqui é um blazer mais curtinho. Reto também. E R$79,00 a calça. Então essas são as três festas da vitrine da Dona Fashion dessa semana. Olhem. Meus amores, olhem esse max blazer aqui. Que lindo. Olhem os detalhes dos botões. A costura também. Os bolsos. Com o lado. R$99,00. Dele vai ter no tuxia. No preto. Essa cor. E um tom de azul. Que ela falou. Azul petróleo. Porrado. Nossa, que lindo. R$99,00. Os detalhes dos botões pra vocês verem. Olhem que perfeição. Cara, tem muita coisa aqui. Eu adoro essa loja. E o último conjuntinho que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Olhem. Que lindo esse tricô. Esse tricô está saindo R$59,00. Duas cores com botões de pérola. E o shortinho R$49,00. Olhem. Um conjuntinho que ela montou aqui. Ficou lindo. Por baixo tem uma camisa, tá? Mas, ó. Tem muitas festas aqui. Lembrando que as festas são semanais. Porque vende muito aqui a loja. Então, todas as informações eu vou deixar pra vocês no box de descrição. No primeiro comentário fixado. Meus amores. Estamos aqui, ó. No finalzinho das bancas do Shopping Voucher Popular. Se vocês quiserem muito, muito, muito que eu grave um vídeo só das bancas aqui do Shopping, vocês comentem aí embaixo que eu corro pra cá pra gravar um vídeo pra vocês. Agora são 10 horas da manhã, que é o horário que eles desmontam as bancas. Então, ó. Já tá tudo desmontando. Eu amei esses trapezinhos. Deixa eu tentar gravar antes dela tirar pra mostrar pra vocês. Olhem que lindo. Olha isso. Banca 439. Olhem isso de um ombro só. E da banca 439. Ó. Tem muitas bancas. Só que agora eles já estão desmontando. Contando, ó. 10 horas da manhã é o horário que eles desmontam as bancas. Então, se vocês quiserem muito que eu grave um vídeo daqui, comentem aqui embaixo que eu corro pra cá pra gravar um vídeo bem específico das bancas. O que chegou, que vai ter festa de inverno. Mas tem uns looks bem bonitos aqui, viu? Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Envie esse vídeo pra uma amiga, prima, tia. Pra ninguém ficar de fora de todas as novidades que chegaram. E eu confesso que eu tenho amado essas blusas de tricô, de lã. Pra montar um look também fica um espetáculo. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Qual é a loja, shopping que vocês querem que eu traga de novidades pra vocês. Vou liberar um vídeo também essa semana. De como está o fluxo do brasa. Enfim, pra vocês darem uma olhadinha. Pra ficarem por dentro de tudo. Então, comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu traga. Enche esse vídeo de like. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Convidem todo mundo pra se inscrever no canal da Azul, se ainda não for inscrito. A Azul tem liberado um vídeo melhor do que o outro no canal dela. E eu deixo vários vídeos relacionados ao canal dela aqui no final do vídeo. Que é só você clicar e já vai direto pro canal dela. Todas as informações das lojas estão no primeiro comentário fixado desse vídeo. Então, não se preocupem que eu deixei tudo certinho pra vocês por lá. E olhem sempre a comunidade e os stories daqui do canal pra vocês não perderem nenhuma das novidades que eu tenho deixado pra vocês por lá. Me acompanhem no Instagram, que lá eu converso com vocês sobre diversos assuntos. Voltei com tudo no Instagram. Falando sobre o brasa e mostrando um pouquinho pra vocês. Então, se vocês não acompanham, vocês estão perdendo. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!